A minha mãe não queria ter uma filha a frente, ela não aceitava. Aí, uma oportunidade só aconteceu mesmo quando eu já era adulta, já tinha casado, inclusive eu tinha até o meu filho. Meu filho era adolescente e um dia ele e os amigos dele da escola, eles vão ter um mental no escritório. Todo dia que chegava em casa, ele um dia era uma coisa. Um dia era um perforo, um dia era um parceiro, um lençol. E eu só fui aí, estonibilizando os objetos de cena para eles, só que a peça deles não aconteceu. E não aconteceu porque não tinha ninguém na escola, se eu ajudasse eles, se tivesse permitido a peça deles, eles ficam um pouco chateados. Aí, na mesma época, estava acontecendo na cidade uma oficina de teatro. E eu falei para ele, vai lá, quem sabe, se inscreve, faz uma oficina, um espetáculo de verdade. E ele foi. Chegou lá, tinham várias oficinas. Aí, ele se inscreveu para mangá e para teatro. Mas já que ele chegou em casa, ele já não queria mais fazer teatro. Ele queria fazer só mangá. Eu achei uma falta de educação. Um chassibiu, o menino se inscreve, ele comparece na oficina. Resolvi eu fazer a oficina no lugar dele. Cheguei lá, fiz uma outra instituição e fui para a oficina. Não tinha a menor ideia do que ia acontecer lá no primeiro dia. Tanto que no primeiro dia eu fixava o alto, porque eu fui direto do meu trabalho. Cheguei lá, gente, 58 pessoas para selecionarem 15. E a gente ainda tinha submetido um teste. Fiz o teste, passei no teste. E aí eu pensei que eles fossem me dar um texto, que eu fosse decorar, fazer uma cena. Só que não. Todo dia era uma coisa diferente. Eu tinha que andar por espaço, tampar o olho, passar o obstáculo. Mas eu fui contigo, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, a oficina era de Dramelô. Dramelô é uma interpretação com o corpo. E a gente não entende o que a pessoa fala, mas entende o gesto. A gente fica apaixonada. Naquele momento eu pensei assim, é isso. É isso que eu quero fazer, eu quero ser atriz. Vocês acreditam que a minha mãe molhava o pico da minha mamadeira no champanhe e tal? Eu quero ser o brlıão e tal. Amém. Google! E aí? E aí? E aí? E aí? Já vou tá gostando? Vocês tinham me pediado ai maneuverably lá? E aí? Eu tô lá fora! Eu tô linda, por favor. É o bom nome, cara! Masa! Père! Somente de suave! Pai doi! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AC Hoje A CIDADE NO BRASIL BIM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CLAR de labour O que é isso? 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 Oito dias? É praticamente uma recuperada Estou feliz, né? Por que? Ninguém te impede O que é isso? 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 Te se apaixonar por mim? Não seria tão ruim assim Te perdi-se as minhas músicas, não? Não, 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 te perdi-se as minhas músicas Eu sei Lamento a ter simpatizado o dinheiro por aquela bêbada Quando me viu bebendo com outras mulheres naquela boate Como me importando se me chamariam de vagabunda, bêbada Você não suporta isso, não é? Isso deixa doente Todos ririam de você Fé aquele idiota Apaixonado por uma vaga O que? Isso é tudo Não é? Isso é tudo Não é? Não é? O que eu fiz? Só lendo Não queria mandar, tuvemos que parar aqui mesmo, jantar aqui essa noite Não, temos que comer Sim, temos, e eu posso tudo Ah, e quem vai lavar tudo depois? Comeríamos, por Deus Ah, não precisamos de prato? Um para mim e um para você Quer dizer então, que não se incomoda de eu jantar contigo essa noite? Será um prazer Se vai ficar onde está indo? Eu preciso estar no telefonema, ver se há algum recado para mim Precisa mesmo? Preciso Este é um caso estranho de amor Por que? Talvez pelo fato de você não me amar Quando eu não amar você saberá Alô? Recepção É a guia leve, falando Há algum recado para mim? Você ainda não me disse nada Ações dizem mais de palavras Sim, para ler para mim, por favor Ok Obrigado Eu preciso dar um outro telefonema Eu preciso dar um outro telefonema Eu preciso dar um outro telefonema E os trabalhos prosseguiriam Ela tem razão Ela é muito boa para fazer amizades Queremos uma pessoa na casa A intimidade deles E o nosso agente técnico acabou de trazê-la Agora esperamos que Sebastião chegue no Brasil E ela sabe abrir e pegar essa missão? Não discutiram sobre isso Mas fique tranquilo que você sabe Que ela tem razões para ficar quieta a respeito A propósito Ela já o conhece Já foi apaixonado por ele Eu não sabia disso? Eu não sei o que discutir agora Um assunto tão sem importância Eles têm pedido um jantar bem gostoso para nós Você está bem? Tanto mistério irá estragar o nosso jantar Ok Vou facilitar Você é casado Tenho uma esposa e três lindos filhos Você conhece um homem chamado Sebastião? Alexandre e Sebastião Ele está no Brasil Ele lidera uma grande organização alemã Sim A família dele sempre teve muito dinheiro pelo que sim A família dele ajudou a financiar máquinas de guerra alemã E pretende continuar em ação Algo importante? Parece muito importante Temos que entrar em contato Então? Vai encontrá-lo amanhã de manhã no jovem Ele é um grande apreciador de cavalos Estará lá bem cedo O resto é com você Mata Hari Desconfio que você já sabia de tudo Não, eu não sabia de nada Já pensou que talvez eu não seja a pessoa certa para a extensão? Ou que talvez eu nem queira cooperar com vocês? Se quiser recuar, é com você Diz-se a eles Diz-se a eles Que Alicia Hamilton Teria Sebastião na mão Ou na cama Duas semanas Afinal de contas Ela trabalha num clube noturno Animando os americanos Ela é boa nisso Eu não disse coisa alguma Nenhuma palavra Nenhuma palavra Nenhuma palavra sobre a mulher apaixonada Que você deixou para atender o telefone Não fique zancado, Débora Quer mesmo que eu faça esse trabalho? Responda, eu só te perguntei Isso é com você? Nenhuma pista Me diz o que você não disse a eles Que talvez eu Tenha algum valor Que eu amo Que não voltaria a ser quem eu era Eu estou esperando uma resposta Você não facilita, não é? Não confia em mim Não acredita em nenhuma palavra Eu sempre disse que ele não prestava Eu sempre disse que ele não prestava Beba, vai te acalmar Quando começo a trabalhar para o tio Sam? Amanhã pela manhã Eu já disse que se você ligar mais uma vez aqui Atrás da minha filha Eu te mato Você ouviu? Eu te mato Não ligue mais Você sabe quem é E você nunca mais irá vê-lo Só tem uma coisa que não é na minha cabeça Você já é uma mulher adulta Você já parou para pensar Sabe quem é a cabeça que você parava no dia de hoje? Só pensa minha mãe Eu sou adulta demais Você acha que eu deixaria a minha TVzinha Sair por ai como merdinha igual a você? A minha filha é uma estrela Merdinha o seu lugar é limpando privada de banheiro público Você é um lixo, só vai ridículo Sabe o que você parece? Aquelas personagens de televisão bem alfeitas Vem cá por aquelas atrizes Quem me amastrou, né? Se queres me separar de Narcela Vai ter que me matar Eu vou contratar o matador Se você não me ajudar a acabar com isso, Santos Não seja sensata Aí não vai, não? Você não quer envolver mais pessoas, não é? Não, você não confia nem na mamãe aqui, Santos É lógico que eu confio, Docinho É que você fica falando assim Me dá um ciúme da porra Eu sou tanto Docinho e Santos Se conheciam desde pequeno Hoje moram juntos Piracela estudava com Santos Docinho se conheceu em uma festinha de escola Ele, tão carente Ela com grande espírito maternal Dizia a todos Que era como uma mãe E ele acreditou também Tão sozinho, sem ninguém Na verdade, ele tinha alguém A mãe Mas ela fugiu o dia depois do parto Você deveria parar de se preocupar comigo Se pensar em como vai acabar com esse namorinho E você precisa parar dessa besteira Ela já tá bem grandinha Pra saber o que quer E além do mais Não é qualquer um que tem Um amor com todos assim De um dos nossos Ai, meu amor com todos Não é qualquer um que tem Que a nossa senhora Ela já sabe que Eu vou fazer uma figura Pra despedir Eu quero ser uma presa, só acredito E eles ensinam o quê, Mas? A emoção de peça infantil! Teatro! Teatro nos aguardou! Viracema morava com sua mãe e seu amante numa cidade de cima bem no interior de São Paulo. Ela não tinha a menor ideia sobre a carreira de atriz, sobre a vida de uma artista, mas sentia que podia ser como uma dessas mulheres que vinha na TV, não exatamente como ela, mas ter essa condição. Era isso que a admirava. Ela achava linda, poderia ser atriz e ter a vida de outras pessoas. Um dia, um teatro de bota da cidade apresentou funderela no teatro só de desgastado que tinha por lá. O prêmio da cena não teve risco. Não importava os estáticos que se soltavam do chão com os pés de barra. Um tapete vermelho que levava para a sala de instalação de tarde, com as duas mãos. Ela queria ser atriz. Quando era criança, brincava com as amigas assim. Rodrigo! Rodrigo! Me salve! Aula de teatro! Aula de teatro! Isso não dá dinheiro! Isso não dá prestígio! Eu já cansei de falar para você que isso é coisa de ferrapado. De fagaduto! Para de ser idiota! Coisa de gente sem ambição. Você vai viver de artizinha? Nossa! Que graça! E ensaiando de fim de semana fazendo teatrinho com dinheirinho de rifa. E florando por patrocínio. Ou melhor, você vai esperar que o governo te ajude. Um grupinho amador. Mas nem quem se diz profissional, profissional diz que ele será triste. Ai, meu amor. A mamãe já te disse tantas coisas. Que o mundo não é esse ponto de fadas. Não se finge de som e ilusão. O seu pai, por exemplo. O seu pai, ele me comeu e me deixou. E aí, Iracema, por que você não faz uma peça disso? Que eu mesma, ativendo os meus direitos autorais, foi um preço baratinho. Isso eu dei para ele na primeira. E nem na segunda. Com ele foi diferente, sabe? Diga algo. Porque a verdade é tudo, Iracema. Eu sempre fui romântico. A favor do amor. Não sei tanto por isso. A última coisa que o seu pai me falou quando foi embora, foi pela punta. A punta e a porta fechou. O amor não leva a virar algum, sabia? E como se não bastasse isso? Na jaqueta dele, tinha um Mickey. Um Mickey fazendo assim. Bem assim, Iracema. O Mickey fez bem assim na minha cara. E eu nunca esqueci essa cara. E eu passei a minha gravidez toda. Tentando entender. O que é essa experiência tinha de bom na minha vida. E eu já cansei de falar pra você. Que você tem que estar no lugar de mim. E eu também. Porque só existe dois lados. O nosso e o dos que fazem. O Mickey é do amor. É como as atrizes famosas. O mundo todo compra ele e deseja ele. Paga caro por ele. Ai, se eu tivesse esse corpinho ainda. Achei alguma coisa agora. Nenhum homem tiver medo. O teu nome? O teu nome foi um acidente. Eu estava emocionada. Eu peço desculpas. Eu pensava na sua porta lá no barco. Foi desalegrado um pouco essa gente chata. Foi desalegrado um pouco essa gente chata. Foi desalegrado um pouco essa gente chata. O meu filho de Gentia e essa gente chata é sobre a porte! A gente trabalhou muito. O meu futuro nunca foi me desalegrado. Foi desalegrado um pouco essa gentehiro do mundo. É desalegrado um pouco esse tipo de publique? Não fez um acidente de Glorão, não fez um acidente são SOCAMcia que vem... Esse é duro, meu filho de 2003, homem si querido, com uma repeatingada. Esse é duro, meu�ágico! play, tá dê um 평15, Tis, esse é duro, eu 하나? A gente vai receber as cemunhas, 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 cemunhas. Adivinha-te! Adivinha-te! Onde é de continhação? Não fazes tudo isso! E agora, rapidinho, cemunhas. E agora, de vez na minha roupa, a gente vai fazer a roupa. E a gente vai receber o palé, te vejo o palé. E aí, o filho de Céu, se volte para o domínio. Vem pra cá, Iressiã! 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 E pra começar o programa com o chá de ouro, vamos começar do primeiro lado, a Adminetinha! Está pronta, Iressiã? Sim! Então vamos lá! Aquela senhora aqui, olha o cabelo esquisito! O que será que fica aberta dentro da bolsa? É uma calcinha! Nada de drogas, espero ele! São só as meninas, até que a minha diabética era só para você! Parece aquele senhor ali! O que será que eu estou pensando? É uma olhada de sutil! É uma olhada de sutil! Nós esperamos, hein? Só para a minha! Nossa! Nossa! Com o senhor eu estou aqui, E? Só que ele é santo, você é um tiro no coração! O que você faz aqui dentro da sua cabecinha? Não, 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 não... Oh, querida, eu posso compartilhar esse segredo com os meus seguidores? Compartilha, 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 compartilha! Ah, eu conheço o papel com tanta antecedência. Não sei se meu personagem também, mas eu não preciso se sentir aqui, sabe? Dentro de mim, e a sua verdade, as suas estranhas. Eu não vou conseguir fazer esse papel. Vai, 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 vai. Vem aqui, tocinha, que você precisa de mais. Mã, que, a, cheque. Ai! Ah, assim, assim, que nem o baú que me toca, cheque. Agora, atenção. Eu quero que você vá assim pra rua, desse jeito. E depois, volta de casa como se fosse por encanto. Oh, filha, que as outras pessoas mexerem comigo, porque vão pensar de mim. Vai assim, desse jeito. E agora, arruma essa cabeleira. Você não sentiria ciúmes se alguém me visse vestida desse jeito? No, não. Não, não. Massa! Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viu o que eu posso fazer? Viu o que eu posso fazer com você? Gostosa! É o que? Posto! Você é minha mãe, não é? Pô! Sim, ela era sua mãe. Fazer com ele. Talvez pretendesse alguém para me compartilhar os seus sonhos e não uma mãe. O fato é que isso a perturbava me atormentava sua mente. O fato é que isso a gente vai atormentar sua mente. Não é? Deve ser uma mãe. 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 Pelo que você tem, pelo que elas olham e dizem. É por isso que você tem que se lembrar de sempre. Imagem é tudo. Assim ela cresceu e procurou desenvolver com muita sabedoria o seu aprendizado. E numa das suas aventuras amorosas, ela teve a ir a ser, aos 20. E por anos ela carregou o seu único título ao qual se orgulhava. Pode parecer pouco, ainda mais para quem mora bem no interior do estado mais capitalista do país. Miss Garapa! É, para poucas. Daí que ela compresteu com um doce. E essa cor de batom é muito feia, minha filha. Eu teria preferido uma cor diferente. Eu também! Afinal, o cara é esse. Gostou, filha, da minha sala nova. O Santos as roupas de coração. Esse sim, cuidado, amado. Muito melhor que seu pai. Ah! Que linda essa mochila. Azul de... Não é linda sabor? Combina com o meu batom e com os piquinhos do meu peito. O Santos que disse? Quinze centímetros, da direita até a porteira de metáfora. Com folhas de ouro e eus de baró. Ai, que chique! Você gostou da franja, filha? De Ciseta. Eu faço o que eu posso, Iracema? O que mais eu posso fazer? Você deve estar cansada, filha. Esse lugar não faz bem para a sua cabeça. Volta para casa. Você tem a cabeça que eu sou uma gaga, né? Ele, vinte anos, mais novo do que eu. Mas também, eu posso ser uma velha, tonta, que eu quiser. O teu pai, teu pai me comeu e me deixou. E eu te criei para ser essa seflóida, seu pai. E ela também, você. Você sabe o que eu tive que fazer para te criar? Isso, isso mesmo, querida. Tenta só aproximar a você um pouco da sua tela, para parecer mais dramático. Consegue chorar? Sim, é claro. É claro que existem muitos meios para isso. Pode imaginar? Todos os concursos de beleza, agências de modelo. Aquelas merdas de book que nunca serviram para nada. Uma fortuna gasta. Para a minha garotinha, a minha Indy Girl. Santos, como se chamava aquela revista de Dio? Que promovia o jantarzinho dos empresários assim? Ela que fingia dar os prêmios de melhor do ano. Mas que no final era tudo pago por eles mesmos. Se eu tivesse dinheiro, era dessa capa que você saía. Mil e quinhentos. Mil e quinhentos reais. Eu aprendia. 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 Não pela revista, era muito patética. Mas a sociedade toda estava ali. Podia ser um começo, filha. Mas o máximo que eu conseguia era a merda de um rodamento. Um pedacinhozinho. Precisava de uma lupa para enxergar sua cara. Você sabe o que eu tive que fazer para conseguir tudo isso? Queاغoura. Eu aprendia o que eu, saudênico. Um pedacinho. É a primaönchada que ia receber tudo isso em vida, pra essa alegria do meu investimento, Do quanto eu pensei o teu futuro Te dando condições para se casar Com um homem que possa te manter A sua dádia das nossas necessidades Que hoje uma estrela de verdade E que brilhasse E fizesse todo mundo cair aos teus pés Uma trajetória de filha linda E lá no final, com sorte Você sabe qual é a carta de revista que mais sente? CAUTE! 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 Você acha? Você acha mesmo? Eu sou a sua mãe E você me respeita Books, portos, cava de revista, eu deixei de comer pra pagar essas coisas. Você sabe o que eu tive que fazer pra conseguir tudo isso? Até na capital eu me mudei por você. Você nem pra elogiar. Amiga, eu me tive a novo. Tô, vai, Sra. GD. Aqui no quadro Intimidades de hoje, temos aqui uma pergunta de uma pessoa mais especial pra você, Estela. O nome dela é Jennifer, e é uma das poucas fãs que ainda acompanha no seu trabalho. E ela quer saber ao seguinte, como aquela máxima famosa entre os artistas, que credibilidade vem junto aos olhos de bebida. Você costuma mergulhar no álcool, querida? Principalmente agora que está interpretando uma alcoólatra em seu nome espetáculo. Não, não, não. Eu não sou uma pessoa de bebida. Nunca fui. Porque assim, socialmente, antes de você, champanhe eu me deteste. A minha mãe que adorava, ela ficava vendo as atrizes que bebemos na novela e fazia igual em casa. Por que se acreditam que a minha mãe molhava o fio da minha mamadeira no champanhe e dava? A minha mãe sempre foi assim, afinada pelas artistas que as crianças não falavam como elas, vestia, andava igual elas. E você acha que é fácil manter esse padrão? Realizar os seus gostos? Os seus caprichos? Gostos? Caprichos? Os teus gostos? Os teus caprichos? Gostos? 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 Eu não digo deusória. Não, mesmo. O mundo é cruel e você tem de que acreditar. As primeiras perguntas da palavra, não dá, que é esforço. É por isso, minha filha, que eu te criei Para vencer na vida Amanhã você vai ligar para esse tal pai E vai terminar com ele Você ouviu? Você vai terminar com ele Na sua idade, eu adorava que não era para me afigar Chega de perder tempo com esses ananditeiros de adolescente Que não é bom a nada Olhe o braço Eu estou esperando uma resposta 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 Eu estou fazendo um rastro Eu estou fazendo tudo de mim para sempre Você está completamente sem expressão nenhuma Eu estou fazendo um rastro Eu estou fazendo um rastro Eu estou esperando uma resposta E você tem que dizer Como começa a trabalhar? Que bosta, amor Bosta Bosta Com tesão Com verdade O fato é que nós temos uma paixão a vida inteira correndo atrás disso E agora nós não tem mais tesão Eu estou fazendo uma resposta Parece que eu não sei Parece que eu existo tudo na minha vida Eu não consigo Eu nunca tenho Não quero sentir segura Mas eu sei que bate com segurança comigo Com o meu trabalho Com o meu diretor Com o meu diretor Com você principalmente Meu diretor Brigas, tábua Abra ahora Distroções Famas Internações Loucuras Des казen De Estado lela бы Cinquenta anos Com grande dificuldades Foram. Cinquenta anos Depois ela morreu Não passou nunca Foi. Não. Ela não deu No meu último trabalho Eu fiz uma mulher ainda muito afaite Mas era Um pouco marcado Ainda não tem o tempo, se deve se entender. Eu não quero me olhar a reivindicação de como é esse tempo, enquanto da minha idade. Mas nunca foi para o mais complicado. E aqui... Hoje é uma data especial para mim, sabia? Novos trabalhos, novos caminhos... Sabia. Porque daqui a pouco ele mesmo entrará nesse palco depois de dez anos hoje de hoje. A puta que pariu. Como eu estava com saudade disso, sabe? Eu estou me referindo a uma data especial, minha data. Não tem uma coisa que não entra na minha cabeça. Você já é uma mulher adulta. Você já pode não pensar por que ela tenta nos separar desde hoje? Talvez, amor. Eu não se preocupo demais. Miracema e Wagner se conheceram num prédio antigo, no centro da cidade. Um palacete. Um lugar repleto de cursos de arte. Dança. Pintura. Cinema. Mas foi do curso de teatro que eles conheceram. Você tinha ido num cano que tem o filho do símbolo lá. Eu fiquei aproximando. Nós conhecemos logo o começo do cano. Ah, hoje eu tô é bem viver um desse tipo aí. Teatro, um amador. E isso, aquela parca da sua mãe vai ter razão. Mas espera. Eu tenho uma surpresa pra você. No quadro, não falo sobre isso. Tchau. 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 Por que que esse creme leva a ferro? E você é uma gris. Mas, se quiser, não me foi emocionada. Talvez, esteja no brilho sopra do dinheiro. Aliás, com certeza. Misericordados, a pena a parte da guerra se morreu. E, falando do lado da outra, faz o que fazer? E, como a graça parece uma raça de vida de mim, essa que eu vejo as atrizes de verdade. E ela será atrizes de verdade. Assim, pra passar o fim de semana, toda a eternidade se marcará de vermelho. Veja que você, as amiguinhas das maras, nunca teve alguém. Não quer que ela. Comente, comente, inteligente, tão simpático. A gente é com vida tão perfeita. A uma tênue. Não se quiera romântica. Só se for custeiro. Ah, não, não, sujeita, não, não, não quero que leia meus pensamentos, você me dá asco, me derre em paz, me derre em paz, ele está me torturando, por favor, não exista. O pensamento é sagrado, eu sempre achei que eu levava gente para ser artista, não sou bacana, não sei, beba esse suco que o Santos fez especialmente para você, enquanto eu encontro um micro-ondas aqui na pesquisa. Mais um momento, senhores, ainda não sabemos o que este senhor está pensando. Já foram para pensar, no momento de verdade, sabe, no momento de verdade, tipo, da vida real, tipo, Irassema e Wagner, foram 50 anos, e depois ela morreu, e o teu pai já morreu, não foi? Ai, que lindo, ai, que desculpa, nós estamos, como dois loucos, na noite de uma primeira vez, eu pedi suco de morango, com vodka, pintos. Eu falei, tem mais um ótimo ainda, e você sabe, né, por mim eu já teria feito esse pedido há muito tempo atrás. E aí E aí Sabe o que é, Bárbara? Eu queria mesmo falar com você. Eu não gosto. Aconteceu uma coisa. Sebastian me pediu um encantamento. Ele quer se tratar imediatamente. Prometi uma resposta até logo. Você está disposta a ir tão longe para o servir? O que acha disso, Débora? Uma boa ideia. Bem, conheça a situação melhor que nós. Eu posso perguntar o que fez Alexander Sebastian ir tão longe? Por favor, Sebastian! O que faz é, Bárbara? No Exame que é o seu momento. O que aconteceu, Bárbara? Sebastião me pediu um casamento. Sim. O que aconteceu é o seu momento? Mãe, mamãe, por que acordou tão cedo? Preciso de ajuda. Aconteceu algo? Aconteceu, Alícia. Já esperava, pois. Eu sabia, eu sabia. O que é? O senhor deve? Não. Casei com uma agente americana. Sabe? Sim, claramente vejo agora. Eu presidi a ela. Escolheram por causa do seu pai. Eu devia estar louco. Agir como um idiota, acreditei nela e cheia de beijos. Pare de se revelar em crianças imundas. O que posso fazer? Não há nada a fazer, estou acabado. Eles vão descobrir. Não vão descobrir. Vão descobrir com quem me casei. Veja o que fizeram com a empolga, porque aqui não fez nada. Eu estraguei tudo, não tenho desculpas. Eu falo mesmo, matando todo o que os traíram. Eles não precisam saber. Mestre, você é um astuto. Sim, ele te odeia. Mas não chegaria ao ponto de imaginar que você se casou com uma gente americana. Está protegido por sua enorme estupidez. Por um tempo. Eu mesmo cuidarei da vícia. Não, não desejei. Eu observei enquanto dormia. Eu poderia. Calma, Atriz. Está quase tão temposo como antes de se casar. Me deixou de fora daquela vez. Deixe-me cuidar disso. Ouça. Ninguém pode saber quem ela é. Ninguém pode suspeitar dela, de você ou de mim. Ela deve se movimentar livremente. Mas estará vigiada. Ela não terá mais nada para informar. Ela tem que ir. Mas diretamente. se ela ficasse doente e continuasse doente por um tempo até que não consiga mais respirar. Achando que ela não se compreendeu nada. Rápido, não. Eu não estou programada. Bom, durante esses três meses que se saia, eu coloquei três gotas em tudo o que ela perfia. Às vezes, eu falava do gosto, do sabor, jogava fora. Mas aí, eu já tinha preparado para isso. Te contei as vezes que aconteceu? Sim. Não se importa? Claro que não. Esse papel ficaria muito melhor se fosse interpretado por uma filha da mesma idade que a personagem. Que no caso, que é uma mulher, que é, né? E o mundo precisa de mais frescor, de gente nova, só foi a época dela. Mas deveria se concentrar em fazer papéis que tem mais a ver com ela? Com a idade dela? Tipo assim, mãe de família, avó, ainda tem mais... É hoje, o grande dia. Eu preparei uma voz especial para ela. Vai ser naquele momento da melodia. Como o diretor marcou. Ela vai pegar a taça e erguer como um brinco. E é nesse momento. aconteceu uma coisa, Você está disposta de ir tão longe para nos servir? O que acha disso, Débimo? Uma boa ideia. Bem, conheça a situação melhor que nós. Eu posso perguntar o que fez Alexandre Sebastião tão longe? Ele estava questionado por mim. E você o correspondeu? É o que ele fez. Senhores, isto veio bem. Eu posso perguntar o que fez Alexandre Sebastião tão longe? Ele estava questionado por mim. E você o correspondeu? Sim. É o que ele fez. Senhores, isto veio mesmo a calhar. Então? Só que disseram? Bem, eu diria que sim. Claro que seria um casamento perfeito para nós. Não é isso? Não é isso? Ah, uma coisa. Sebastião é um sujeito muito carinhoso, não é, Lícia? Deste jeito ele vai querer levar na mão e o banho de mel e isso... Isso pode acabar passando a nossa operação. Maldito! Está em vez de dar uma resposta, não é, Lícia? O quê? Eu vou pegar o meu celular do clã para vocês. Basta o clínico. Basta o clínico. Aí, eu tinha uma resposta até o outro, mas eu não sei que pensaria se eu pudesse... Basta o clínico. 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 Basta... Basta o clínico. Basta. Cê precisa exoner todos. Vai estar bem em professe para essa tal estreia. Basta o clínico. Cê convidou os seus coleguinhos a repetir o lançamento. Porra! Diretor! Estou aqui e dai no minha vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Vamos. Pode falar. As pessoas querem sonhos, fantasias, desejos. O estendado da vida. A comédia fácil, machista, preconceituosa. Sabe aquela que conforta o seu lado mais escroto? Pois é. Mas são poucas as pessoas que têm coragem de vir aqui receber uma crítica assim na cara. Ou que se permita pensar. Eles só querem saber do artista celebrity. Ninguém está a fim de arte, Iacema. E você precisa voltar para a mídia. Fazer uma nova novela. Uma dessas séries de nerd que está super em alta. Senão quem vai te pedir um autógrafo? Quem vai tirar uma selfie com você? A fama Iacema é poder, autoestima e dinheiro no bolso. E claro, juventude. E por falar em juventude, eu tenho um recadinho para você aí de cara. Tem dias que a gente acorda assim, meio Shakira, com os dias escuros, nuvens cinzas e turboletas. Principalmente quando estamos de mal com o espelho. Mas o seu problema acabou. Acaba de chegar o novo creme Esfoli. Rejuvenescedor da Suzy Cosmetics. Especialmente para você que anda cansada e abatida pelo tempo. O creme Shiny Skin, composto de 100% de produtos naturais. Coletado das florestas tropicais da costa do marfim. Tem a função de apagar todas as rugas do seu rosto. A aplicação é fácil e em 10 minutos você já tem o resultado. E tem mais. Assim, as primeiras pessoas que ligarem agora no número 0500 745 7000 ganham um brinde junto com a voção. Você não vai ficar com o tempo de fora, não é mesmo? Afinal, juventude é a palavra-chave para o sucesso e a felicidade. Suzy Cosmetics é mais um oferecimento de... Suzeita é show! E aí vamos logo para as perguntas do quadro. Pode contar um pouco mais da sua história, Iracema? Não citou uma série de mais? É a favor do erotismo na arte? O que acha da alienação? Meditação? Bomba nuclear? Tem medo? Amém! Chong! tag! Asa! Marcos! T Tah-ih! C nah! I da ti! Rosa! Aish! Costa! Ana! Rosa! Ela não vai dizer? Ai, se sente impotente? Está perdida? Pode afirmar que não tem mais nada pra dizer? Amor da audiência e da SEMA É sexo, relevância e merchan Quem você acha que paga os seus espetáculos? Eu tô aqui pra você não fracassar, Iracema Eu tô aqui pra levar um pouco de alegria pra casa do meu público Mas só um pouco Porque a vida também é feita de comerciais de cerveja, arqueira de morte, Percepção, Telecena, X-Feed, todas as coisas que a gente tá pensando Chega! Pode falar mal de mim E eu perdi o quanto que você fizesse Desgraçada pelo de uma puta Sua piscate Nojenta Você só tá aqui Porque eu existo Porque você não tem o brilho Sua desgraçada lazareta Isso Que você chama de programa De profissão Eu Eu conheço Como... Como... Que cafona Fora de moda E lembrem-se sempre, meus cedemores Você pode ser uma estrela Mas estrelas Também morrem Lembrem-se sempre disso Assim, quando caírem no anonimato Saberão lidar com a rejeição Um beijo a todos vocês E até o próximo programa Iman 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 Música 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 Hoje foi um dia bom para você. Acredite, são situações dolorosas, eu sei. Mas nós, intelectuais, temos o dever de permanecer nos lúcidos até o final. Música 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 Mantenha-se no seu rumo Alegre-se Não há o que fazer Quando se ama é assim A gente se entrega por completo Não sinta saudade Não sinta remorso Porque às vezes é preciso Desconstruir Para recriar algo que de fato merece viver Chega de palavras E imagens que nos sufocam De sons Que não tem razão de ser E não vão para lugar algum Como artista de verdade Você deveria se educar apenas no silêncio Continuar naquilo que existe por dentro Que a torna diferente E importante A sua verdade Me perdoe pelos comentários Mas como seu crítico Faça o que posso E você Que já pensou em abandonar Tudo isso Mesmo com tudo impregnado Em você Deixe esses todos Pensarem o que quiser Sim Eu ficarei quieta Aqui parada e sentada Com uma velha inválida Porque acha que Eu não consegui o meu direito E não o falei Por isso Eu ficarei aqui parada e calada No caso deles virem Provavelmente eles estão me observando Um espionuro Mas eles virão O tipo de pessoa que eu sou Não preciso ficar me exibindo Sendo que não sou tentando vulcarmente Forçar a multitude pública Para forjar a falta de talento Eu sou talentosa sim E se eles estiverem Me observando Eu sei que eles estão E eles virão Eles virão que eu sou Mães 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 Obrigada. 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 Rodrigo Zopico, que é o diretor e autor da Terra. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. A gente tem que agradecer muito ao secretário da Cultura, hoje em Poçado, João do Leite, ao nosso vereador Farid Sany. Queremos agradecer também muito ao secretário da Educação, André, Que jiva, muito obrigado Que mobilizou o mundo Para que hoje, num feriado A gente estivesse aqui no prédio público Com funcionários, com tudo funcionando Para a gente estar aqui Obrigado, muito obrigado mesmo A gente vai fazer uma foto com vocês Podemos nos unir aqui na frente, todo mundo Para a gente fazer uma foto